Então galera, nós acabamos de fazer esse motor desse Gol aqui agora Nós nem funcionou ele A bateria nós está colocando aqui, ó O motor está geladinho O Juan acabou de colocar água aqui, ó Só que agora é o seguinte Agora eu vou conferir o ponto Se o ponto dele de ignição está certo Essa peça aqui não apertou Aqui está tudo certo, acabamos de montar Só que daí eu vou tentar Só que vai ser difícil de olhar ali por debaixo Mas deixa eu ver aqui, Juan Deixa eu ver onde está o ponto dele aqui em cima Onde está, o ponto dele está aqui Juan, pega a chave 24 Ele vira para cá direito Para o lado do meu lado aqui devagar Vai girando devagar Vamos ver se eu vou, vai mais devagar Não, vai devagarzinho para frente Vai Vai mais Vai um pouquinho, volta Espera aí Espera aí Um golico para frente Mais um pouquinho Foi muito Volta um pouquinho Muito de novo, né? Muito de novo Vai Mais um pouquinho Mais um golico Aí Aí está indo mais ou menos no ponto Galera, ali está difícil de eu mostrar para o 6Z Não sei se eu vou conseguir mostrar Deixa eu ver se eu vou ajeitar ele lá Cadê o danado? É lá, ó Está vendo lá? Acho que deu para o 6Z ali, ó Ali ele tem um ponto Eu estou deixando ele no meio ali Deixa eu catar aqui e vir para cá É um lugar meio complicado de eu mostrar para o 6Z Então ali está certo E aqui também está, ó Ó o ponto dele é aqui, ó Está vendo, ó Claro que ele não tem a flechinha que estaria aqui Seria aqui, ó Que quebrou, ó Que derreteu tudo, ó Ó Mas é mais ou menos aqui É que ela está toda quebrada, ó Vou até tirar, ó Nem eu falei Ia até tirar Acabou de tirar Acabou de cair, né? Mas se eu achar que ele estiver errado Eu dou uma adiantadinha no ponto dele aqui E eu também posso adiantar o ponto dele aqui, ó Posso dar uma recompensada aqui Mas vamos ver como é que ele vai ficar Ô Juan Oi Vai dar partida lá Primeiro Põe a bateria no lugar, né? É, põe o carro da bateria no lugar Não vai pegar não, meu amigo Não, rapaz Dá só uma marteladinha na orelha dela assim, ó Ó, devagarzinho A bateria não pode ficar batendo não, viu? Quebra o pólo dela ali também Mas como nós aqui é meio doido Aí Cata essa chave que está aqui Tira daqui Põe a Põe a pro chão aí Tem chave pra tudo quanto é lugar Meu Deus do céu Põe aqui pro chão aqui, ó Ó esses parafusinhos ali, ó E depois os parafusinhos da tampa que vai ali Não, esse daqui é que nós trocou a fralta, né? Nós trocou esse coletor aqui, galera Ó esses parafusinhos eles é daqui, ó Ó Tá vendo? Nós vamos Vamos pra nós dar partida nesse trem Ver se esse trem vai dar trabalho pra pegar O que vai acontecer com ele Vamos põe ali pro chão ali Depois o Juan Cata, ó Tem chave pra meia banda aí pro chão, ó É a cata Põe aqui num cantinho aqui Tudo junto Vai Vai lá Dá na partida lá Liga a chave e chama pra ver se esse trem vai pegar Se ele vai dar cara O que que ele vai fazer O que que ele não vai fazer Não enrola muito não, Juan É, não enrola não Calma Ô, homem lerdo Pode? Vai Tá vendo aí, galera, ó Primeira partida Só que tem um porém aqui do Juan não fez Ó Ele não colocou a porta aqui, ó Ó Tá Só fogar lá Ô, homem porco de serviço, hein Cê tá doido? Eu tô, sei que montou lá dentro Mas como é que você me monta essa tampa aqui, Juan? É que você não vê, que você tá vendo Que você tá montando a tampa Cê não tá vendo que tá fartando a porca Não, bicho Vê se pode um trem desse Não pode, bicho Ah, não, bicho Eu já vi gente desligada Mas igual você Eu nunca vi Cê manda ele, cê pede pra ele buscar uma chave pra você Cê fala, Juan, vai buscar tal chave pra mim Ele volta com a chave que não tem nada a ver Mas foi tu que montou? Não, mas não foi eu que mandei, não Foi você que mandou, nem como? Não, foi você que montou Eu que montei essa tampa aí Não, a tampinha foi eu E como que você não viu? Ah, eu nem reparei Tô falando pra você que o trem é problema Eu tava montando coisa do escape ali Eu nem reparei Ah, não, bicho Deixa nós parar aqui pra nós adiantar aquela peça ali Porque ele vai ficar o resto da noite ali agora Não, deixa funcionar um pouco agora, pá Não, deixa funcionar um pouco agora Não, deixa funcionar um pouco agora Não, galera Aqui agora é só carregar o fluxo hidráulico aqui Que demora um pouco Foi feito o cabetório Foi feito tudo Foi feito a parte de cima Foi feito a parte de baixo Compre aqui Só esperar o motor ser carregado Tem um porém aqui E nós acabou que esquecendo Tá certo Essa correia dentada Ela tá boa Mas era pra nós ter colocado uma nova Nós trocou bomba d'água Silto Fez tudo Só os picos que não foi mexido Nós trocou cebolinha de óleo A bomba de óleo não precisou trocar Tá acendendo a luz do óleo do painel Mas na hora que você liga a minha chave ela sente Tá foda aí Liga a minha chave ela acende Dá partida Dormiu Aqui é só deixar o motor Eu vou pôr um calcinho aqui no acelerador dele aqui Pra ele ficar mais ou menos assim Pra ele acabar de se abrumar Desliga lá Desliga lá Desliga que estourou o filtro de óleo Por quê? Aí aí ó Ó Aí aí galera ó Ó pra vocês verem O que acabou de acontecer com nós ó Ou estourou o filtro de óleo Ou foi a borracha Ó Filtro de óleo novinho Acabei de falar do danado do filtro de óleo Tá vendo como é que a bomba tá jogando óleo sem dó Então é o seguinte Aqui nós vamos deixar pra amanhã agora Porque não tem o que fazer mais agora Ele já tá quente também ó Ó Não Até que tá frio ainda Tá frio Dá pra Dá pra nós arrumar aqui Então vamos Já perdeu aí quase um litro de óleo É um caramba né Tá vendo aí Mas faz parte Eu vou Nossa senhora Acabei de colocar o filtro O bicho tá apertado Virado na bexiga Não apertei desse tanto Então vou parar por aqui Pra nós acabar de arrumar esse filtro aqui ó A borracha Sei lá o que aconteceu aí Infelizmente não deu pra entender Tá frio Tá Colou um completo aí Esse restinho de óleo Nós tinha colocado 3 litros Eu acho que 4 litros Só que agora não dá pra apoiar Que o motor tá quente Voltando aqui galera ó A cagada que não foi de nada Aconteceu não Foi a cagada que foi minha mesmo ó Essa danada dessa borracha aqui ó Ficou junto com o danado do filtro ó Olha aqui pra vocês verem ó No caso ela era aqui ó E eu nem tchum Você sabe o que é uma desligada Que a gente dá tem hora Cara foi o que aconteceu agora Mas uma dessa daqui galera Pode acontecer de vocês liberar um carro E ele tá na estrada aí Acabar aqui fundindo por falta de óleo Toca de vocês fazer o motor do cara de graça Tá Presta atenção nisso aqui Isso aqui é uma coisa que não pode ter faia Ainda bem graças a Deus Que aconteceu aqui ó Eu acho que na hora que eu tava filmando Eu não tenho certeza Mas eu acho que na hora que eu tava aqui mostrando Ele fez assim Vá Pra dentro Depois eu vou Eu vou voltar o vídeo aqui E eu vou ver se pegou Mas não dá nada não Funciona lá de novo Vai ligar a ventoína Liga Já liga a ventoína E deixa ela ligada direta aí Mas funciona primeiro E esses carros amanhã vai ter que arrumar ele Porque hoje eu não vou mexer com esse trem quente não Olha lá ó Tá pagando a luz do óleo Tá Agora tá Mais ou menos Galera É o seguinte Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui Às vezes vocês tem um motorzinho desse daqui MI Ou conhecido com aquele motor Esse motor O MI e o AT é o mesmo motor tá Não muda nada Porém Às vezes vocês acham que ele está muito fraco Vocês estão andando com ele Ele está muito fraco Vocês estão vendo a distribuidão A distribuidão O distribuidor aqui no caso ó Aqui eu frouxo ele Aqui eu tiro a força dele ó Ó E aqui eu aumento a força dele ó Tá vendo Aqui o que acontece Ele deu um pouco de mais de força Só que se vocês fazerem muito isso daqui Pode adiantar muito também O ponto Na hora que vocês dar partida com ele quente Ele pode O arranque pode não dar partida também Ele pode dar aquela partida pesada Tem tudo isso Beleza É porque ele está um dente fora da correia aqui ó Eu vou ter que arrumar esse dente que está fora Mas olha lá Vamos ver como é que está a água aqui A água aqui está beleza ó Ele esquenta rápido também galera Por conta que aqui agora Aqui agora é porque acabou de fechar o motor Beleza Depois ele já já se normaliza aí E agora eu estou ficando neto Valeu E aí E aí